Vamos provar a massa? Sim, crua. Vamos. Eu vou provar nessa pequenininha. Ah, não, impossível. Hey, gatinhos e gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a... Beatriz! E hoje a gente vai fazer um vlog para vocês. É mesmo, é? Cozinhando! Porque é uma coisa que a gente não sabe. Mentira, eu sei que eu sou cozinheira, eu já fiz rondele. Ah, o seu vlog é verdade. Mas enfim, eu não sou uma boa cozinheira, porque eu já tentei fazer browning 500 mil vezes. Uma vez ficou duro, outra vez ficou cru e ficou escorrendo o óleo, pingando. Então hoje a gente vai tentar fazer um bolo. É tipo de caneca, mas não cabe na caneca, então a gente vai colocar em outro pote. Mas a gente vai fazer pequeno, porque a gente não vai fazer um bolo grandão, né? Vai ter que colocar no forno, essas coisas. Daí a gente vai fazer um bolo de baunilha. Não é de rolar, de baunilha é mais difícil, tá bom? Receita. Ó, a gente está sozinha, por isso que a gente vai cozinhar. Porque a gente quer uma coisa diferente para comer, né amiga? Sim. E a gente vai cozinhar com vocês. Vou mostrar para vocês, ó. A gente deixou aqui as coisas prontas. Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui um negócio de baunilha, que para mim está faz anos aqui na casa. Mas graças a Deus não está fora da validade. Porque senão a gente nem ia fazer nada, né? Ia ter que fazer chocolate. Farinha, que tem as farinhas, só que está no fundo do poço a farinha. Só tem um diquinho, eu acho que não vai dar certo. Daí tem essa que a gente vai abrir. Nossa, olha isso aí, né? Olha isso. Fora! Então, tem maisena também, que eu não sei para que, o que vai mudar. Tem açúcar, leite e óleo. Coisas normais de um ovo. Meu Deus, olha lá o que a gente fez. Eu vou colocar o celular aqui, ó, para gravar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu estou com medo do negócio ficar cru ou queimar. Ai, pera. Um ovo primeiro. Você vai quebrar? Vou. Tá, vai. Eu gosto. Eu amo quebrar o ovo, gente. Vou quebrar aqui. Só não deixa cair casco. Deixa eu fumar, menina. Você coloca a farinha e eu coloco o açúcar. Tá bom. Na receita, eles colocam açúcar primeiro. Eu não sei se está certo, mas para mim está errado. Eu acho que é quatro de açúcar, né? Não, é cinco. Cinco. Cinco de açúcar e cinco de farinha. Ó, eu vou pegando aqui. E eu vou colocar aqui dentro. São colheres rasas. Isso eu lembro. Olha para vocês, galera. Olha para vocês. Ai, estou me sentindo naquele vídeo de... Nas Luyens, ensinando a fazer receita. Mas o problema é que a gente não sabe mesmo. Vai, miga. Ai, meu Deus. Eu odeio esse saco. Devia ter uma tapuazinha, né? Vai, miga. Nossa linda receita. Olha só. Ó, eu estou na fé que vai dar certo. Tá bom? Nada de errado vai acontecer. O bom é que na receita já fala quantos minutos precisa deixar, né? Senão vai dar errado. Daí vai que a gente vai no que a gente pensa, sabe? Daí vai dar tudo errado. Ai, vou parar que a Beatriz dê uma enrolação misericórdia. Não dá. Agora a gente vai colocar uma colher rasa. Não, rasa não. Uma colher... De amido de milho. É, uma colher de amido de milho. De chá. Não é de chá. Ó, a Beatriz, a gente está numa grande dúvida, mas eu estou falando. Eu estou certa. É porque... Para vocês, qual que é uma colher de chá? Ó, a minha mãe... Pelo que eu me lembro. A minha mãe falava que isso aqui é colher de sobremesa. E todo mundo aqui come colher de sobremesa disso aqui. E essa aqui é de chá. Não é, gente. Eu estou certa. Eu estou certa. Gente, coloca aí nos comentários. Se estiver aberto. Eu nunca sei isso, tá? Eu ia falar abrindo. Façam aí uma votação. Essa colher é de chá ou essa aqui que é a colher de chá? Tá. Agora duas colheres de amido de milho. Amido de milho? De... É uma milha. Gente, esse cheiro é muito forte. E eu tenho medo de colocar muito isso aí forte, amiga. Ai, gente, não sei. Eu tenho uma grande dúvida. Por quê? Baunilha. Todo mundo se refere a baunilha, que é branco, né? Mas por que que ela... Que a essência de baunilha é marrom? Mas o que que é a baunilha? Ai, vou ter que pesquisar. Será que... Não. Essência é a essência já, né? Não é a baunilha. Ó, vou colocar. É quatro, né? Eu não sei. Acho que é. Eu acho que é quatro. Ah, é esse mesmo. Olha só, gente. Como eu sou uma menina prendada. Ai, tem pouco. E agora é óleo? Quatro. Óleo e depois fermento, né? É. E é duas de óleo, eu acho. Na receita tá falando duas e meia, mas a gente acha... Acho que é muito. Eu acho que é muito, particularmente. É porque o brownie delas... Gente, peguei em trauma. Gente, eu juro. Você virava assim, o brownie escorria assim. Eu acho que no caso eu coloquei muita manteiga, não óleo. Tá, agora é... Já colocou duas? Agora é fermento. Fermento. Mistura primeiro. Depois coloca. Ó, vamos colocar... Eu quero mexer com a melha. Mexe. Olha. Que susto. Então, pão. Ó, agora vamos colocar essa colher de chá pra vocês. Pra vocês fazerem em casa, tá bom? Se der certo mesmo. Meu Deus. Ai, gente, eu tenho um pouquinho de nojo. Porque o ovo... No começo o bolo fica gosmento por causa do ovo. Alguém já comeu ovo cru? Será? Aquele cara do Dois Filhos de Francisco, eu acho, no filme. Nossa, que dó. Ninguém nem sabe do que você tá falando. Tia, calma aí, deixa eu mostrar. Ai, meu braço. Vamos provar a massa, sim? Crua. Vamos. Eu vou provar nessa pequenininha. Olha que massa bonita, amiga. Deixa eu mostrar. Gente que fez, né, amiga? Eu. Gente. Tá, vamos provar, vamos provar. Por que você só não pega assim, amiga? Você tá louca? Você não é assim que prova. Ah, eu vou provar com isso aqui. Eu vou raspar, sim, porque eu não quero pegar muito. Ah, não. É impossível. Amiga. Amiga, eu não gosto de massa de ovo. Pra que que foi provar, então? Ela sabe que tem gosto de ovo. Não tem nada de gosto de ovo aqui. Tem gosto de ovo, sim. Gente, eu não gosto de ovo de nenhum jeito. Eu gostava. Eu não sei o que aconteceu. Porque eu peguei trauma. Eu acho que eu comi um omelete e aí eu peguei trauma de ovo. Uma vez, uma tia minha... Ah, não. Eu ia sair andando contando esse... Uma vez, uma tia minha me disse que dentro do ovo tinha um pintinho. Mas não é o ovo que a gente come. Isso é óbvio. Só que eu peguei trauma, daí eu parei de comer o ovo por um bom tempo. Tá, agora a gente tem que colocar no micro-ondas. Como a gente só tem caneca, tipo, que não vai caber tudo isso aqui... E colocou fermento, então vai crescer. É, vai crescer muito. Não muito, mas vai crescer. Daí vai ultrapassar. Mas a gente vai colocar o negócio de cabelo preso aqui, de cabelo sujo. Eu fiz de cabelo preso. Eu acho que cai do mesmo jeito. A gente vai colocar isso aqui, que a gente come sopa, toma sopa no caso, né? Careiro. E acho que muita gente não sabe ficar... Eu coloco, dá licença. Eu coloco. Eu coloco. Quero colocar o final, quero colocar o final. Vamos pra eles, amiga. Olha que massa bonita. Deixa! Agora a gente vai colocar 3 minutos e 20, né? Que tá na receita. No micro-ondas. Olha, gente, vou colocar aqui, mostrando bem chique pra vocês. Olha só. Eu coloco o tempo, então. Tá, vai. E eu clico aqui. Tá bom. Gente. Olha, gente, ali, amiga. Ei. Vai, amiga. Parece que o ciã. Cadê? Vamos... Ai, meu Deus, não dá pra enxergar daqui. É porque tem umas... Oi, gente. Ai, eu quero mostrar pra eles aqui. Ali, ó. Dá pra ver um pouquinho, eu acho. Deu pra ver. Tá bem à frente. Ah, mas é bem ruim pra eles verem. Porque a minha câmera fica na... Tá, agora a gente tem que limpar essa bagunça. Aqui, porque, né? Agora nós teremos o decorado. Na verdade, a gente só vai colocar a leite condensado por cima. Ó, a gente fez outro também. Olha só. Esse aqui, ó, foi o que a gente fez primeiro. Mostra. Não cresceu muito. Não. Mas, ó, esse aqui é o meu daí. Olha aí. Não queimou. Tá, então vamos colocar chantilly agora. Vou provar o dela do chantilly, porque eu não gosto muito de chantilly e eu tô com medo de estragar o... Acabou? Mano. Que isso? Que isso? Não coloca. Você é doida? Você acha mesmo? Deixa eu mostrar. Nossa, amiga, é verdade. Faz tempo que tá aqui. Eu esqueci que ele existia. Ah, eu não acredito. E agora? Ah, então eu vou colocar leite condensado. Eu não gosto mais também muito de leite condensado. Eu acho muito doce. A Beatriz não gosta de nada. Não. Gente, tudo pra ela é muito doce. E ela não pode ver. Ela come açúcar. Ó, eu sou uma pessoa muito esperta. Pro leite condensado entrar, eu faço assim, ó. Eu vou fazendo furos assim. Ó, você vai fazendo furos. Entendeu? Que daí ele entra lá dentro, sabe? Eu acho... Assim, eu não gosto muito do leite condensado, porque eu acho... Eu já comi... Eu comia muito quando eu era pequena. Muito puro. Puro. Eu comia leite condensado. Eu também comia. Eu como até hoje, pra falar a verdade. Então, eu enjoei. E eu acho que o doce dele não é tão gostoso, igual o do açúcar. É açúcar é horrível. Porque eu não como açúcar diariamente. Tá, enfim. Eu vou provar e ver se tá bom. Tá gostoso, menina. Gostou? Errou! A gente conseguiu. Lembra do seu bolo, do seu bolo, do seu bolo de suspiro do aniversário. Hum, tá verdade. O bolo do meu aniversário é sempre assim. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações. Me siga no meu Instagram. E da vez também, as coisas que estão aparecendo aqui embaixo. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!